Apesar dos candidatos, boa tarde. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Esse é o meu lado ao servir do GlauCine e Pizol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 19 de 2019, curso de pós-graduação, aperfeiçoamento e formação docente para educação à distância. Nesse vídeo específico, nós vamos sortear as vagas de cotas, que é o código para inscrição 11, cotas para pessoa com deficiência. Vamos então à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Aqui está a lista gerada, com a respectiva lista de suplência. E aqui no final, a semente, que é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 1h55, damos por encerrado o sorteio.